Vamos juntos, vem! Pare de dizer a todos que eu não sou mais teu Que não me dá valor e já me esqueceu Que faz muito tempo que não pensa em mim É tão difícil enganar o coração Trangar todos os desejos da nossa paixão Chegar de orgulho bobo e de se esconder Mostra os seus sentimentos, vem me dar prazer Se um dia eu errei e eu já me arrependi Não deixe o acaso me afastar de ti Chegar de orgulho bobo e de se esconder Mostra os seus sentimentos, vem me dar prazer Se um dia eu errei e eu já me arrependi Não deixe o acaso me afastar de ti Pare de dizer a todos que eu não sou mais teu Que não me dá valor e já me esqueceu Que faz muito tempo que não pensa em mim É tão difícil enganar o coração Trangar todos os desejos da nossa paixão Chegar de orgulho bobo e de se esconder Mostra os seus sentimentos, vem me dar prazer Se um dia eu errei e eu já me arrependi Não deixe o acaso me afastar de ti Chegar de orgulho bobo e de se esconder Mostra os seus sentimentos, vem me dar prazer Se um dia eu errei e eu já me arrependi Não deixe o acaso... Só vocês, vem! Chegar de orgulho bobo e de se esconder Mostra os seus sentimentos, vem me dar prazer Não deixe o acaso me afastar de ti Se um dia eu te encontrar Muito bom!